Diga que o nosso amor não morre, que ele é tão sincero, não deve vindar. Diga, mesmo mentindo diga, a minha alma fará tudo, tudo para acreditar. Juro, eu amo tanto, tanto, que faço do meu mundo mentira e ilusão. Amo, eu amo, que importa a realidade. Se eu vivo na incerteza desse amor. Diga, que o nosso amor não morre, que ele é quase eterno, não deve vindar. No céu brilha uma estrela, a minha estrela é você e o céu também. Você me acompanha, segue meu destino. Juro, eu amo tanto, tanto, que faço do meu mundo mentira e ilusão. Amo, eu amo, que importa a realidade. Se eu vivo da incerteza desse amor. Amo, eu amo.